Bem-vindo ao Pareja Rock. Aqui é o Antônio Martini e hoje tu vai aprender a fazer uma picanha espetacular. Então essa picanha aqui, eu vou selar ela de todos os lados antes de fatiar, tá? E antes de selar ela, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uns cortes de leve só na gordura da picanha. Por quê? É pra o calor da brasa chegar em mais partes dessa gordura, em mais superfície da gordura, tá? Essa picanha eu vou salgar ela com sal entrefino, tá? O sal grosso moído, tá? O sal médio. Então, vou colocar nela antes do fogo. Então agora vamos selar nossa peça de picanha. Primeiro, com a gordura pra baixo, tá? Lá pro fogo. Vamos ver como é que ela tá pro baixo. Cara, já podemos virar. Vamos deixar ela pro outro lado agora. Vamos selando aí ela de todos os lados. Não tem número de... Pode virar quantas vezes quiser, quantas vezes precisar, né? Cuidando aqui do nosso acompanhamento do prato, Então, o nosso tomate tostado. Agora a gente vai levar o pimentão também pro fogo. Como é que a gente vai cortar esse pimentão aqui? A gente vai cortar ele em rodelas, tá? Essa parte branca aqui do pimentão, a gente vai tirar. Outra coisa que é interessante saber do pimentão, Aqui na base dele, Quanto mais lados tiverem aqui nessa base, Mais suave é esse pimentão, mais doce ele vai ser, tá? Então, quanto for lá escolher o pimentão, Escolhe um que tenha o maior número de lados aqui na base dele, Tá? No verdinho aqui, ó. Então, tiramos aqui as rodelas do nosso pimentão E vamos levar ela pra grelha. Tá? Vamos botar ela aqui. Outro ingrediente aqui da picanha vai ser bacon. Vamos levar ela pra grelha. E vamos pra nossa picanha agora. Vamos lá. Aí está. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fatiar ela Uma grossura de dois dedos, mais ou menos, cada fatia. A picanha é o seguinte, ó. Quanto mais pra ponta tu vai indo, mais macia ela é. Então a picanha aqui, ó, como tu vê, No meio ela está crua, tá? A gente só selou ela por fora. Agora a gente vai levar ela pro fogo novamente. Vamos lá. E aqui é o pedaço do assador. Já vou largar mais um sal nela. E aí Se inscreva no canal Essa parte da picanha tá pronta, vamos atirar ela E faz o seguinte, vai com a tábua ou com o prato que tu tá usando Vai lá na churrasqueira, não corre o risco de tu pegar lá a carne e trazer até aqui e cair no meio do caminho, tá? Faz isso Então agora eu vou empratar esse negócio, porque tu sabe que a apresentação é tudo Então, vamos dar jeito nisso aí Então agora, vamos colocar o queijo aqui na picanha Eu vou maçaricar esse queijo, porque eu quero tostar ele aqui, tá? Se tu não tiver um maçarico em casa, outra coisa que tu pode fazer é o seguinte É pegar uma panela ou uma forma de forno, tá? Colocar em cima dela, né? Virada de cabeça pra baixo, em cima da carne E aí colocar a brasa em cima da forma, tá? Ou da panela E aí também vai dar essa tostada em cima Vamos entrar com o nosso bacon agora aqui em cima Que eu nunca vi bacon, né? Estragar um prato Bacon e o pimentão Um tomate tostado aí Olha, com certeza Essa picanha aqui com o queijo Bacon E o pimentão Merece um joinha no vídeo aí, né? E aproveita e já te inscreve ali também no nosso canal Por favor E vamos pra hora da verdade Vamos ver como é que ficou Olha aqui Aí Deus, o livre, cara E também não pode faltar Aquele nosso bom e velho chimichurri Agora sim, cara Tem gente que, né? Vai no sushi, pra quê? Aqui, ó Espetacular Meu, essa aqui é a picanha de hoje Faz aí e me conta se fica bom ou não E por aqui nós seguimos Desvendando os segredos do fogo Até a próxima